Ele é também um homem invejado por muitos homens, ele é um homem desejado por muitas mulheres, mas também é um homem admirado por todos os sexos e idade pelo seu grande profissionalismo, pela sua boa pinta e pelo seu talento. Antônio Marcos! Antônio Marcos! Antônio Marcos! Antônio Marcos! Antônio Marcos! Antônio Marcos! O pecado anda mais do que justificado E assim, ou por si, nunca todos por um E o amor anda sempre em jejum E verdade, verdade, justiça é o fim Não, 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 não Não há paz nessa terra, nem boa vontade O pecado anda mais do que justificado E assim, ou por si, nunca todos por um E o amor anda sempre em jejum E verdade, verdade, justiça é o fim Se eu fosse esse homem senhor do universo Pela última vez a esse povo disperso Pediria que todos cantassem em prece E tirassem do peito seu lado perverso É melhor separar bem o joio do trigo Respeitar-se a si mesmo e dar sempre um abrigo Quem tem olhos pra ver e ouvidos que ouça São palavras do mestre, verdades do amigo Não, 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 não Não há paz nessa terra, nem boa vontade O pecado anda mais do que justificado E assim, ou por si, nunca todos por um E o amor anda sempre em jejum E verdade, verdade, justiça é o fim Não, 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 não Não há paz nessa terra, nem boa vontade O pecado anda mais do que justificado E assim, ou por si, nunca todos por um E o amor anda sempre em jejum E verdade, verdade, justiça é o fim E assim, ou por si, nunca todos por um Beleza, Dori Marcos O nome dessa canção? Mensageiro Mensageiro, LP ou compacto? É um compacto que antecede ao LP que nós estamos fazendo Olha, Marcos, você está de parabéns Não somente pela forma em que você se encontra Mas eu acho que todos nós, artistas Temos a obrigação de dizer coisas bonitas Como você disse nesse momento, nessa canção A canção é sua É minha, senhor Duplamente de parabéns Muito obrigado Felicidades e Deus te abençoe Felicidade para você Contento te ver Felicidade para você Parabéns, Antônio Marcos Em Clube dos Artistas Um programa que é feito para você Para a sua alegria E para o nosso abraço Mais um lindo quadro de Emília Barros Game E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto